a almofada triangular com regulagem olha só a gente olha que linda que ela fica ela tem três regulagens de botões aqui ó na lateral você pode tá regulando essa almofada para fazer muito fácil de fazer então prestem bem atenção em todas as dicas sigam o vídeo até o final para vocês poderem estar executando esta almofada olá pessoal estamos de volta aqui no canal costurando com a de conforme o prometido hoje eu vou fazer aquela maravilhosa almofada né para encosto de sofá de cama para a gente poder tá presenteando aí para o dia das mães presenteando a vovó titia enfim gente para você que chegou agora seja muito bem-vindo ao meu canal né já passei por aqui aqui que eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa para enriquecer o seu nicho e se você ainda não é inscrito já se inscreva já já deu seu like compartilhe esse vídeo com quem possa estar precisando de um conteúdo novo e também me sigam nas demais redes sociais que eu sempre estou postando novidades todas as minhas redes sociais estão logo aqui abaixo do vídeo e nós vamos direto a gente para a execução desse projeto então eu peço que vocês toda a lista de material a gente está logo aqui embaixo do vídeo tá então tá tudo discriminado certinho o que é cortado no tecido o que é cortado no tnt porque nós vamos fazer primeiro de tudo a capa dessa almofada para que a pessoa possa tirar o enchimento com tranquilidade lavar a capa quando se sujar e depois voltar no lugar então nós vamos fazer duas execuções então eu peço que vocês prestem bem atenção nos cortes tá eu gente costumo fazer assim e como eu sempre digo para vocês prestem atenção no vídeo não adiantem o vídeo assistam o vídeo inteirinho para que vocês possam estar é não perdendo nenhuma dica preciosa que eu dou aqui no canal gente que eu dou sempre nos meus vídeos então as minhas peças todas o que foi cortado em tecido gente olha tudo que foi cortado no tecido que é a capa da almofada eu cortei peça por peça e eu coloco uma etiquetinha aqui ó com as medidas daquilo que foi cortado porque são várias peças não é uma peça difícil de fazer ela é muito fácil dizer tá tá mas eu faço assim eu coloco todas as etiquetinhas quando existem muitos cortes eu gosto de colocar as etiquetinhas tá e outra coisa que eu quero que vocês observem tá no ponto nos cortes do tecido é uma metragem porque a gente tem a parte das costas da nossa almofada que ela vai ser transpassada para que a gente possa colocar a almofada dentro e na parte do rolinho também então é as medidas do fogo e as medidas do tecido elas são diferentes não estão erradas por isso que eu discriminei aqui embaixo do vídeo o que é cortado no tecido e o que é cortado no tnt mas nós vamos executar as duas partes tanto a do tecido quanto a do tnt ok então fiquem tranquilos é só seguir o passo a passo é uma peça fácil de fazer eu já vinha estudando aí uma maneira de fazer essa fazer essa peça para vocês que muita gente me pedia essa almofada mas a gente só achava ela no corte da da espuma inteiriça e eu queria fazer com o nosso enchimento de de siliconado a nossa fibra siliconada né então por isso que eu demorei tanto tempo para postar essa peça mas eu acho que ela veio agora na época ela fica perfeita então eu vou começar gente primeiro de tudo eu vou começar pela capa e depois nós vamos fazer a almofada então nós vamos fazer a capa da almofada e depois nós vamos fazer o enchimento dela correto porque são duas etapas diferentes e as medidas são diferentes então prestem bem atenção para que vocês não percam nada eu vou mostrar passo a passo para vocês como que nós vamos executar esse trabalho ok então bora lá para o vídeo bem gente então nós vamos fazer tudo juntos aqui correto então vamos lá eu vou começar pelas laterais da nossa almofada eu estou usando o linho misto lá da bentos pet work gente a bentos tá com tecidos maravilhosos e o link tá logo aqui embaixo do vídeo tá eles estão com loja na shopee então para quem quer aí frete grátis gente não tem o meu cupom de desconto mas em compensação vocês têm aí o frete grátis né então compensa vocês estarem adquirindo aí então o link está logo aqui abaixo do vídeo eles têm linho misto tecidos digitais e eu estou trabalhando com com este linho misto aqui de florzinha olha só a luz está estourando um pouquinho mas aqui ó esse linho aqui eu estou fazendo a capa da almofada com este linho de florzinha e vou fazer a almofadinha o rolinho de regulagem da nossa peça eu vou fazer um outro tipo de linho que eu também vou mostrar para vocês todos eles são lá da bentos pet work então nós vamos começar gente com as duas os dois retângulos aí ó de 47 por 24 reparem que eu coloquei alinhadinho as duas partes frente com frente porque nós vamos fazer uma marcação e vamos fazer o corte da lateral que aquele triângulo que tem na lateral nós vamos fazer fazer o corte da lateral nela e aí o que que vai acontecer eu vou a gente tem que trabalhar com o tecido direito com direito ou ele espelhado para a gente não ter que trabalhar com ele espelhado nós vamos riscar dessa forma eu vou colocar ele aqui em cima da minha plaquinha de corte vou baixar a câmera aqui para vocês verem as marcações que nós vamos fazer aqui então tá aqui gente eu já tirei a minha etiquetinha do meu tecido que era 47 por 24 que a minha lateral vou colocar aqui e vamos fazer a marcação então como que eu vou fazer essa marcação gente olha só eu vou marcar aqui ó na parte superior aqui em cima eu vou marcar um centímetro e meio aqui de fora para dentro um centímetro e meio na parte de baixo aqui da esquerda para a direita tá aliás da direita para a esquerda de baixo para cima eu vou marcar um centímetro e meio também ó então eu fiz a marcação assim ó aqui embaixo um centímetro e meio e aqui em cima um centímetro e meio aqui é de fora para dentro e aqui é de baixo para cima perfeito feito isso aqui agora gente olha só eu vou pegar a minha outra régua ó e vou riscar e vou unir ó olha só eu vou unir um centímetro e meio de lá de cima com um centímetro e meio aqui da lateral nós vamos unir isso aqui numa linha ó e ele tem que ser feito dessa forma gente porque senão na hora da gente emendar na nossa almofada ele dá problema tá e agora eu vou cortar eu esqueci meu cortador deixa eu pegar meu cortador pronto feito isso aqui ó eu vou pegar minha régua aqui e vou cortar pode ser cortado cortado com a tesoura também para quem não tem o cortador pode estar cortando com a tesoura ó e vou cortar aqui ó de fora a fora pronto essa parte aqui nós vamos descartar isso aqui nós vamos deixar para lá porque nós vamos descartar essa peça então eu já fiquei com as duas laterais da minha almofada cortada e ela fica exatamente assim como vocês estão vendo por isso que ela tem que ser cortada uma de frente para outra ou então vocês fazerem as medidas né de um lado e de outro com a parte espelhada eu acho muito mais fácil a gente fazer isso aqui bom cortado as laterais gente olha aqui já cortei as laterais aqui vamos reservar essa parte e reserva nós vamos fazer o passo a passo juntos vou pegar agora a minha parte de 47 por 37 e que é a parte da minha almofada aqui certo e vou pegar a outra faixa de deixa eu pegar ela aqui aqui ó e de 47 por 17 que é a parte que nós vamos fazer o transpasse da nossa é almofada então eu vou pegar aqui ó no sentido aqui dos 47 centímetros nós vamos fazer o que ó eu vou pegar aqui ó essa parte mais fina e vou fazer uma barrinha que é a parte do transpasse vou dobrar uma vez vou dobrar duas vezes e vou fazer uma barrinha do transpasse aqui pronto gente então ela fica essa barrinha aqui ó com esse acabamento para a gente fazer o transpasse da nossa almofada vou pegar aqui reservar aqui vou pegar a outra parte né que é os 47 por 37 no sentido dos 47 e vou fazer a mesma barrinha vamos dobrar uma vez duas vezes e vamos fazer a barrinha prontinho fiz a barrinha aqui também muito bem gente agora eu vou pegar essa peça aqui e a outra peça de baixo a parte maior sempre sobrepondo a parte menor então eu vou vir aqui ó e vou juntar aqui dos lados e vou pegar o forro da minha da minha almofada tá então a minha almofada a parte de trás dela vai ter que ter uma finalização deixa eu pegar aqui ó de 47 por 44 ó então aqui ó 47 é a largura por 44 ó então praticamente eu vou subir aqui ó de 5 a 6 centímetros tá então ó a partir do momento que eu coloquei o meu forro aqui da almofada ó 47 por 44 e ficou certinho olha vocês vejam que ficou justinho então eu volto aqui tiro meu forro vou alfinetar aqui ó essa parte aqui eu vou mostrar o avesso para vocês eu sobrepus a barrinha aqui em cima da outra barrinha olha só a barrinha tá aqui eu sobrepus aqui assim vou colocar um alfinete aqui dos dois lados olha como é que ele vai ficar do outro lado olha só ele fica assim então ó vai ficar com a abertura aqui deixa eu mostrar dessa forma ele fica com a abertura aqui para depois a gente poder estar colocando a almofada então eu sobrepus vou vir aqui do lado só nessa lateral aqui ó e vou costurar de lá até o final só para unir essa peça aqui então vamos lá pronto gente já unir então ela ficou dessa forma aqui ó unir as duas laterais certo muito bem vou pegar agora a parte de 47 por 49 primeiro de tudo nós vamos fazer uma marcação aqui ó nós vamos fazer uma marcação nos quatro cantos dessa minha peça tá primeiro de tudo eu vou vir aqui ó e vou fazer um quadradinho de um centímetro aqui ó nos quatro cantinhos tá eu nem costumo marcar a gente é na régua mas vocês podem estar marcando ó um centímetro de cada cantinho vocês vão entender porquê senão depois a nossa lateral não encaixa tá então a gente marca esse um centímetro aqui como eu já tenho um olho meio clínico eu já marco assim meio no olho pronto olha só a gente faz parece uma caixinha de leite certo os quatro cantinhos nós marcamos um por um certo os quatro cantos aqui vou virar pra cá agora do lado direito já fiz a marcação deixa eu reservar aqui que nós vamos fazer a mesma marcação agora na parte do fundo da nossa da nossa da nossa da nossa almofada tá vou pegar a parte que é o fundo 47 por 24 aqui e vou fazer a mesma marcação tá vou pegar aqui atrás ó vou pegar ela aqui atrás e vou marcar um centímetro fazer o quadradinho de um centímetro nos quatro cantos também ó gente não é difícil de fazer vocês estão me vendo fazer aqui dá a impressão que é meio complicado mas não é não ó fiz a mesma marcação de um centímetro nos quatro cantos os quatro cantos da minha peça vou pegar a minha parte aqui na parte menor aqui que o meu fundo tem que ficar aqui vou pegar o fundo da minha peça ó e coloco aqui direito com direito e aqui em cima e nós vamos costurar de um centímetro da marcação do quadradinho de um centímetro até a marcação do de um centímetro essas duas pontinhas aqui ó vão ter que ficar solta eu vou fazer pra mostrar e vocês vão ver como é que é feito tá ó ó gente percebam que ficou soltinho ó tá vendo ficou um centímetro ficou sem costurar ó dos dois lados certo perfeito vou pegar agora a parte dos quarenta e nove por quarenta e sete que a minha maior parte da almofada deixa eu pegar ela aqui por isso que eu gosto de marcar tudo por todos os meus pedacinhos aqui que tá tudo discriminado aí na lista de material tá gente o fundo lateral tá tudo certinho vou pegar aqui agora a mesma coisa ó no sentido dos quarenta e sete eu vou de novo fazer as marcações de um centímetro que nós temos que costurar deixando esse um centímetro de fora ó marco um centímetro aqui nos quatro cantos pronto ó marquei um centímetro nos quatro cantinhos vou pegar agora a outra parte aqui vou pôr direito com direito direito com direito aqui e vou fazer a mesma mesmo tipo de costura nós vamos costurar a partir de um centímetro e terminar antes aqui em cima de um centímetro que nós marcamos de novo nós vamos fazer isso pronto ó de novo ficou ó os cantinhos sem costurar aqui vou pegar a outra parte agora e vamos unir lá do outro lado do mesmo jeito costurando a partir de um centímetro aqui pronto então ela ficou dessa forma aqui ó ó ela fica isso aqui ó ela fica toda feita dessa maneira aqui ó então aqui nós temos ó a abertura aqui aqui nós temos o fundo o fundo da nossa da nossa almofada e aí as laterais deixa eu pegar assim ó para vocês poderem entender aqui ó ó aqui é a parte das costas da nossa almofada né da capa da nossa almofada aqui é a parte das costas aqui é o fundo e aqui a parte da frente dela certo então ficou dessa maneira aqui agora nós vamos encaixar a nossa lateral aqui que é por isso que a gente deixa esses cantinhos sem costurar aqui ó quem quiser cortar como uma caixinha de leite pode estar cortando quem não quiser pode trabalhar com ela dessa forma aqui eu vou trabalhar com ela desse jeitão mesmo então agora eu vou pegar as minhas laterais agora vocês vão entender porque que a gente tem que cortar espelhado tá se a gente não corta espelhado dá problema tá por isso que eu falo não pulo vídeo assiste o vídeo inteiro não tem a preguiça olha então o que que eu vou fazer aqui ó se eu sei que a parte mais fina aqui tá colada a minha parte da parte de baixo fundo da minha da minha almofada então eu vou ter que colocar essa parte aqui ó esse aqui aqui embaixo certo então vou colocar direito com direito aqui ó na costura a partir do um centímetro aqui ó onde a gente não costurou ó vou colocar aqui e vou alfinetar ó e vou alfinetar até lá em cima e até aquela parte do meu um centímetro também certo ó ó percebam que ele não chegou então eu encaixei a parte errada hum perdão então essa parte lateral aqui é do outro lado então vamos fazer do outro lado ó só vocês estão vendo eu fiz questão de fazer isso gente para que vocês vissem a diferença tá ó ó então agora eu sei que eu tenho que colocar para o lado de cá então agora eu vou medir ó veja só como ele casa certinho por isso que ele tem que ser cortado espelhado olha ele casou certinho as duas laterais então agora eu venho aqui alfineto e deste lado aqui e vamos costurar primeiro uma lateral não vai alfinetar tudo não gente vamos fazer a coisa devagar para vocês poderem entender certinho o que é que eu estou fazendo aqui ó então ali ó já coloquei uma lateral aqui então nós vamos costurar primeiro essa lateral aqui ó a partir do um centímetro então a gente casa lá olha aqui ó eu estou casando meu cantinho lá e vou passar a costura de fora a fora até lá em cima eu vou fechar o outro um centímetro então vamos lá pronto então já costurei uma parte da lateral vou pegar outra parte da lateral agora ó e vou unir aqui em cima naquele mesmo esquema do um centímetro ó vou pegar outra lateral a outra parte do triângulo aqui e vamos alfinetar de novo para a gente fechar esse triângulo e deixar a parte de baixo por último eu gosto de fazer dessa forma faço assim dá certinho tá olha vai casar exatamente olha olha como ele casa exato vou novamente costurar a partir daquele um centímetro que a gente deixou sem costurar pronto já costurei e agora a gente vai fechar a parte de baixo do triângulo ó também com aquele um centímetro que ficou separado tá só colocar um alfinete aqui no meio para não escapar e vamos costurar essa lateral aqui a parte de baixo da nossa almofada prontinho gente olha como é que fica a lateral aqui eu vou desvirar só para vocês verem como é que fica tá ó para vocês verem que fica perfeito por isso que a gente tem que deixar esse um centímetro para poder casar direitinho os cantinhos senão os cantinhos não casam e aí nós vamos ter problema na hora de fazer a a colocação da nossa almofada olha então ela fica dessa forma aqui ó aqui está o nosso triângulo da nossa almofada perfeitamente bem colocado que eu vou fazer agora vou desvirar e vou repetir o mesmo processo que eu fiz nessa lateral nós vamos fazer na lateral de lado eu não vou mostrar porque a gente já fez uma para o nosso vídeo não ficar muito extenso olha só só vou desvirar aqui certinho tá e vou encaixar novamente sempre lembrando que a parte do fundo do triângulo é aqui tá então eu vou pegar o meu triângulo aqui vou por direito com direito aqui ó e vamos alinhar ele bem certinho aqui ó vocês estão vendo porque que a gente tem que cortar espelhado porque ele tem que casar a gente se ele não casar se a gente cortar é do mesmo jeito ele vai dar problema na hora da gente fazer o encaixe olha vocês percebam que olha ele encaixa exatamente em cima da linha então agora eu vou repetir o processo costurar essa lateral a outra lateral o fundo por último e volto desvirando a peça vou fazer os acabamentos internos para a gente poder desvirar a peça e a almofada está pronta nós aí vamos passar para o rolinho pronto gente ó então eu já 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 uni os dois triângulos do lado de cá e do lado de cá para que ela fique a almofada né né triangular aqui então ela fica aqui é o fundo aqui é a abertura né aqui tá abertura para a gente colocar depois e os triângulos ficam assim ó deixa eu mostrar para vocês aqui gente depois eu vou lá no meu overlock e vou fazer o acabamento em overlock quem não tem overlock pode estar fazendo na zig zag mesmo tá ou então até passando um um viésinho quem quiser passar o viés tá então a nossa almofada para colocar a nossa a nossa a nossa almofada dentro né nossa capa da almofada está pronto eu vou desvirar aqui para vocês prontinho desvirei então aqui está a nossa abertura aqui é o fundo da nossa almofada e aqui as laterais no formato de triângulo ó vai ficar esse triângulo aqui que é o que vai dar aquele conforto para gente na hora de colocar gente um presentar tá que que eu vou fazer agora gente eu vou fazer a marcação marcação dos botões aqui tá aqui nós vamos ter que fazer a marcação dos botões para encaixar o nosso rolinho mas isso a gente faz depois vamos reservar a nossa capa da almofada que já está prontinha aqui e vamos passar então para o rolinho certo então o nosso rolinho gente tá aqui ó eu também faço a mesma coisa ó eu já cortei 10 por 17 duas vezes que é onde nós vamos fazer o nosso rolinho aqui opa que é as pontas do nosso rolinho aqui e aqui eu deixei os pedaços de tecido porque eu vou fazer com botões encapados mas vocês podem estar usando seis botões de massa né aqueles botões normais que a gente usa aí então eu vou reservar isso aqui por enquanto tá vou tirar minhas medidas aqui do canto e aqui gente eu vou pegar a minha parte de 35 por 17 que é a parte maior que também vai ficar aquele transpasse para a gente colocar a nossa almofadinha aqui dentro na hora que tiver que tirar para lavar a gente tira para lavar vou pegar o meu linho olha esse linho todo trabalhado tá também lá da bentos pet work eu fiz o meu rolinho lisinho assim com esses detalhes aqui né então sobre tom vou pegar na parte dos 17 e vou fazer a mesma barrinha que nós fizemos na almofada vou dobrar vou dobrar novamente e vou passar uma costurinha para fazer o acabamento aqui pronto já fiz a minha barrinha aqui ó então ficou assim vou pegar a outra parte de 24 por 17 observem aí né o direito do tecido o meu direito é esse aqui vou fazer a mesma coisa vou fazer a barrinha aqui ó uma duas e vou encaixar aqui pronto então tá aqui ó certo muito bem gente vou fazer o que de novo ó vou pegar a parte menor vou colocar por baixo aqui ó do jeitinho que nós fizemos com a parte superior vou pegar aqui vou pegar o meu forro aqui do meu rolinho deixa eu pegar os meus rolinhos aqui deixa eu ver onde é que eu fui está tudo misturado aqui meu pai do céu peraí gente deixa eu pegar a parte do meu rolinho porque ele vai ter que ficar com aquela medida que a gente já sabe qual que é né ó 47 por 17 ó tá aqui 47 por 17 e vou puxar um pouquinho mais pra cá até ele dar exatamente o mesmo tamanho ó ainda ficou fora puxo mais um pouquinho ó ele tem que ficar exatamente na mesma medida agora puxei demais nós vamos acertando até que ele fique certinho justinho no tamanho do meu forro ó então 47 por 17 é a parte do meu o tamanho do meu rolinho né é a largura do meu rolinho vou tirar o meu a minha a minha o meu forro e de novo eu vou passar a costurinha aqui unindo para que fique o transpasse para depois eu colocar a minha almofadinha do rolinho aqui dentro então alfineto de um lado alfineto do outro e vamos unir aqui ó pronto então ele já ficou o transpasse aqui para depois eu enfiar minha almofadinha aqui dentro certo então belezinha vou pegar agora a parte do meu do meu rolinho que vai ficar com a parte de trás do meu rolinho ali ai eu deixei ali na mesa gente eu vou ali pegar e já volto aqui para a gente poder unir essa parte do rolinho bom agora eu vou pegar outra parte que é os 47 por 26 e nós vamos unir que é a parte do nosso rolinho então o que que eu vou fazer aqui ó eu vou pegar o meu tecido vou por direito com direito aqui e vou passar uma costurinha aqui ó prendendo esse lado e depois nós vamos puxar para o lado de lá e para ele ficar tá ao baú abalo adinho e a gente vai costurar também então primeiro eu vou costurar essa lateral aqui pronto costurei de um lado e agora eu vou puxar aqui ó alinhar aqui certinho e vamos costurar do outro lado ele fica fofinho assim mesmo tá pronto então ficou dessa forma aqui ó olha só ele fica assim tá então aqui a abertura ele tá do lado do avesso normal muito bem vamos reservar isso aqui pra gente fazer agora as pontas do nosso rolinho certo vou pegar a parte das pontas que eu tirei daqui né a Denise tirou deixa eu ver onde é que a Denise pôs levei pra mesa pronto peguei os dois as duas partes de 17 por 10 né vou colocar direito com direito deixa eu ver onde é que tá aqui ó direito com direito aqui e nós vamos arredondar fazer uma meia lua aqui então vou colocar aqui ó vou dividir no meio aqui assim e a mão livre mesmo gente ó eu pego aqui ó do biquinho ó e vou arredondando e vai arredondando até mais ou menos a metade aqui ó a gente vai só arredondar ó eu fiz isso aqui e já vamos cortar os dois juntos ó pego a minha tesoura e corto todo mundo junto aqui pronto então ficou a minha meia lua ficou assim ó as duas meia luas aqui certo vou pegar aqui agora e vou achar o meio e vamos dar um piquezinho aqui achando o centro pronto venho aqui na parte de baixo a parte retinha ela vai aqui ó na parte de baixo tá olha só ela tem que ficar assim ó na parte nessa parte aqui ó então aqui eu venho também põe o costura com costura acho meio porque essa essa parte aqui ó vai ficar encostadinha na nossa almofada tá então ela fica reta aqui e aqui que vai ficar abalo abalo arredondado pronto ó e aqui ó costura com costura de novo de novo faço um piquezinho vou pegar a minha parte do pique direito com direito deixa eu achar o meu direito tá aqui ó vou vir aqui e vou costurar a parte de baixo e vamos fazer e vamos costurar a volta todinha aqui do nosso redondinho ó ele vai ficar todo costurado aqui então eu primeiro vou costurar a parte de baixo porque eu prefiro assim pronto e agora eu venho distribuindo aqui o meu arredondado ó quem quiser fazer o piquezinho em cima também pode tá fazendo tá gente eu não fiz me arrependo agora eu vou fazer e já já coloco lá em cima também eu prefiro essa minha tesoura tá seca ó e aqui a mesma coisa e a gente já põe pique com pique porque aí ele fica bem certinho deixa eu pegar minha outra tesoura que essa é melhor ó que beleza pronto vou pegar o meu piquezinho aqui de cima do meu da minha meia lua vou colocar lá em cima e agora nós vamos costurar a volta toda pronto gente então olha só como é que ela fica ó ele vai ficar retinho aqui embaixo tá e aqui em cima ele fica o gordinho vou repetir o processo do lado de cá e volto pra gente desvirar junto essa peça e partimos então para o fundo prontinho prontinho gente tá certinho aqui eu esqueci de um detalhe aqui que são os elásticos para regulagem tá então que que eu vou fazer aqui gente aqui no pique da parte reta tá eu vou abrir aqui agora ó eu vou abrir um buraquinho aqui ó só para eu colocar da parte reta tá aqui ó na parte reta na parte reta nós temos que colocar o elástico que vai regular a nossa a nossa a nossa almofadinha na nossa almofada ó então eu abri aqui ó na parte reta deixa eu pegar meu elástico ó são 18 cm de elástico aqui eu vou cortar no meio aqui vocês podem estar usando gente o elástico rabinho de gato de rato tá eu não tinha então eu tô usando esse fininho aqui também ele é chatinho mas ele é fininho ó então eu vou pegar dobrar ele aqui no meio vou pôr aqui dentro aonde eu abri bem no piquezinho do centro vou colocar o meu elástico aqui dentro e vou fechar prendendo o meu elástico com o retrocesso de várias vezes pronto então meu elástico já ficou preso lá dentro e vou repetir o processo do lado de cá pronto então ficou prontinho aqui agora é só a gente desvirar fazer o acabamento com zigue-zague ou com overlock como vocês preferirem aí né e fica assim a nossa almofadinha ó a nossa capa da almofadinha ó ela fica assim percebam ó que ela ficou dessa forma aqui com os dois elástico aqui na ponta então as nossas capas gente estão prontas tá nós vamos partir agora para a execução da almofada tá então aqui tá prontinho vamos reservar junto com a nossa capa de almofada e vamos fazer agora a almofada gente todas as marcações que nós fizemos na nossa na nossa na nossa na nossa capa principal nós vamos ter que fazer também a mesma coisa certo só que no TNT aqui então todas as marcações que nós fizemos aquele um centímetro para a gente poder encaixar certinho e tal aqui o nosso o nosso triângulo como é no T opa peguei a parte errada o nosso triângulo como é no TNT aqui eu corto ele junto do jeitinho que eu cortei da da o nosso tecido também tá então nós vamos fazer a marcação aqui em cima ó vou tirar aqui os 44 por 24 que é a nossa lateral aqui vou alinhar bem certinho eu cortei um pouquinho maior que o outro mas isso não tem problema certo porque nós vamos cortar mesmo então vai ficar um bico aqui que não vai ter problema vou pôr aqui ó vou alfinetar aqui e vamos fazer a mesma marcação gente nós vamos marcar um centímetro e meio aqui em cima um centímetro e meio aqui em cima de fora para dentro opa perdão gente não abaixei aqui perdão é aqui ó um centímetro e meio aqui de fora para dentro e aqui embaixo um centímetro e meio de cima para baixo aqui tá vou pegar minha régua eu não vou nem riscar gente eu vou cortar direto ó eu vou pôr aqui deixa eu virar assim deixa eu virar um pouquinho baixar um pouquinho mais a câmera aí ó vou pegar aqui ó direto de lá para cá e daqui para lá e já vou cortar direto essa parte que está com os alfinetes aqui ó a gente vai descartar e já fizemos as nossas duas laterais da nossa almofada certo tá aqui feitinha as duas laterais vamos reservar essa lateral aqui agora gente nessa parte aqui da nossa almofada ela não tem o transpasse certo ela não vai ter transpasse ela é inteiriça né ela é a parte é dos 17 dos dos 47 por 20 né que é o fundo ela tem os 47 por 17 opa aqui ó os 47 por 44 então ela tem aqui o fundo a parte da frente e a parte de trás é o que ela tem não precisa mais do que isso certo então vamos colocar aqui e nós vamos costurar só que vamos fazer as mesmas marcações que nós fizemos na capa tá todos os cantinhos nós vamos fazer aquele risquinho de um centímetro nós vamos marcar um centímetro nos quatro cantos de todas as peças da almofada do fogo eu vou fazer isso e volto com ela já pronta só pra gente costurar juntos pronto gente eu já fiz todas as marcações tá então o que que eu vou fazer aqui ó eu de novo vou unir aqui e vamos passar a costura de um centímetro a um centímetro deixando aquele um centímetro sem costurar igualzinho nós fizemos na almofada na capa da almofada então vamos lá vamos fazer isso aqui aqui ó pronto já fiz aqui vou pegar a outra parte vou costurar aqui na parte de cima e aqui embaixo quando a gente for a colocar o fundo nós vamos deixar uma parte pra gente poder tá enchendo a nossa almofada tá então aqui agora eu vou primeiro pegar a parte de cima aqui que é os 49 por 47 aqui e vamos costurar de novo sem costurar um centímetro e agora por último nós vamos juntar aqui e aqui eu vou deixar uma abertura pra gente poder tá enchendo a nossa almofada prontinho então ficou dessa forma aqui ó igualzinho ficou da outra vez a única diferença é que nós deixamos a abertura pra encher a almofada certo vou pegar os meus triângulos agora e vamos opa essa aqui é a parte que eu descartei essa aqui é a parte que nós vamos colocar nas laterais então vamos lá uma parte eu já vou medir aqui pra ver se dá certinho se eu tenho que pegar a outra parte ó ficou mais curto então é a outra se bem que no TNT gente ele não faz diferença né porque a gente ele não tem direito a ver né pode ser de qualquer jeito cadê o meu fundo ô Deli peraí aqui aqui então gente agora nós vamos costurar as laterais do jeito que nós costuramos na parte principal então acho que nem tem necessidade de eu mostrar isso pra vocês eu vou fechar toda a minha almofadinha certo vou fazer o rolinho da mesma forma o rolinho não vou vim costurando o rolinho porque o rolinho também não tem aquela divisão né mas as laterais eu já vou colocar vou fazer o rolinho junto com vocês né vou encher e aí eu trago novamente mas eu já vou colocar aqui só vou trazer pronto pra vocês verem como é que ela fica pronta só com a abertura pra gente encher a nossa peça pronto gente ó então a almofada ela fica todinha assim por isso que as medidas são diferentes porque agora eu deixei a abertura aqui pra gente tá enchendo a almofada então a almofada está pronta certo agora nós vamos trabalhar com o rolinho o rolinho nós vamos fazer a mesma coisa ele não tem aquela abertura né que a gente tinha feito lá no outro então ela é isso aqui eu vou pegar a parte essa parte aqui que eu tirei o papelzinho os 17 por os 17 por 47 aqui e vou fazer a mesma coisa vou costurar esse lado aqui com a parte dos 47 por 24 do forro vou colocar aqui ó vamos costurar aqui e depois o outro lado e vamos costurar as meia luas porque ele aqui não tem o enchimento só que nós também temos que deixar um pedaço aqui pra gente poder tá enchendo essa peça então eu vou deixar a minha abertura pro lado de lá então deixa eu costurar aqui primeiro pronto então ficou dessa forma aqui o meu rolinho né e eu vou pegar agora a parte dos 17 por 10 e vou fazer o mesmo arredondado que nós fizemos lá na outra parte ó tô com as duas partes aqui vou dobrar no meio pra fazer o arredondadinho né a gente vai fazer o arredondado só de um lado gente eu nem vou riscar tá eu vou cortar direto o meu arredondado aqui ó pronto já arredondei não precisei ficar riscando nada ficou os dois redondinhos assim vou fazer os piques e vou aplicar no rolinho do jeitinho que nós fizemos na nossa peça principal vou encher e volto com ela cheia pra gente colocar juntos na almofada vamos fazer a marcação dos botões eu já vou vir com os botões encapados a gente vai fazer a marcação dos botões mas eu já vou vir com as peças cheias pra vocês verem a gente colocando e vocês vão ver que maravilha vocês viram na abertura do vídeo que maravilha que fica essa almofada eu volto já já olha gente então eu já enchi as minhas almofadas que vão dentro da nossa capa tá aqui ó tá deixa eu levantar aqui um pouquinho opa caiu de novo ai ó então eu enchi as capas a almofada tá aqui que nós vamos colocar lá dentro da nossa capa tá então aqui é a almofada e aqui é o rolinho ó nós vamos colocar lá dentro só que antes da gente colocar a gente lembra que a gente tem que fazer as marcações dos botões então nós vamos fazer a marcação dos botões agora ó então eu vou pegar a minha capa eu vou estar usando gente botão encapado tá mas vocês podem estar usando o botão normal um botão tamanho deixa eu pegar minha caixa de botões aqui eu vou mostrar pra vocês que tipo de botão que vocês podem estar usando ó vocês podem estar usando ó esses botões maiores aqui ó tá ó botões desse tamanho aqui ó deixa eu mostrar pra vocês que é os botões de massa né esses botões é prontos botões comprados como eu tenho a a minha matriz de encapar botão então eu resolvi encapar os botões pra ficar ah não sei eu acho que fica mais bonitinho assim tá bom então eu prefiro fazer um botão encapado então eu fiz um botão encapado eu fiz seis botões então nós vamos precisar de seis botões encapados tá aqui também na descrição do vídeo e agora nós vamos fazer as marcações gente vou baixar aqui ai beleza bom então aqui ó nós temos aqui a parte que nós vamos colocar a nossa almofada então nós vamos fazer isso aqui ó nesse canto aqui ó nesse canto de dentro ó da parte da frente ó aqui é a parte de trás né aqui é a parte das costas aqui ó no triângulo da parte da frente ai gente perdeu meu telefone tocando aqui ó ô senhor deixa eu deixa eu deixar ele no mudo perdão pessoal é aqui ó nessa parte da frente aqui ó no triângulo da parte da frente nós vamos marcar então os botões deixa eu pegar minha reguinha cadê minha reguinha estava aqui aqui ó nós vamos marcar de baixo pra cima aqui deixa eu tirar bem o cantinho aqui ó de baixo pra cima nós vamos marcar sete e meio aqui sete e meio aí nós vamos marcar quinze centímetros e de novo quinze centímetros dos dois lados na parte da frente bem em cima da costurinha aqui ó tá deixa eu marcar melhor aqui não vou enxergar sete e meio aqui então nós fizemos três marcações e nós vamos prender os botões aqui ó para a gente poder fazer a regulagem da da do nosso da nossa almofadinha das costas tá então eu vou prender esses botões e volto pra gente então colocar as nossas almofadas dentro da nossa capa já vamos os botões colocados ok pronto gente olha só eu já coloquei os meus botões né coloquei aqui ó os botões dos dois lados e agora eu vou colocar a minha almofada aqui dentro então deixa eu pegar a minha almofada aqui ó eu vou pegar essa parte mais fina aqui ó e vou colocar lá pra cima ó vamos encaixar ela certinho aqui ó e aí vai distribuindo a almofada aqui ó ela fica assim deixa eu levantar aqui para mostrar para vocês ó ela fica dessa forma aqui ó olha só aí a gente vai ajeitando ela para que ela fique confortável certo vamos pegar o rolinho ó agora o rolinho meu rolinho aqui gente pera aí ó meu tecidinho aqui tá com um buraquinho aqui que eu vi agora ó eu fico um buraquinho aqui deixa eu fechar esse buraquinho que ficou aqui ó pera aí agora aqui ó nós vamos fazer a mesma coisa tá eu vou baixar aqui um pouquinho vou pegar minha almofadinha ó e a parte reta aqui na parte reta tá então eu vou enfiar aqui dentro ó e depois que a gente coloca aqui gente faz isso aqui ó ó a gente dá uma amassadinha assim para ele ficar certinho ó então ficou o elastiquinho aqui e eu vou pôr para vocês aqui para vocês verem deixa eu afastar um pouquinho a câmera para vocês poderem enxergar melhor ó então fica dessa forma aqui eu vou pegar o meu elastiquinho e vou engatar aqui ó meu botão na altura que eu desejar olha só então ela fica dessa forma aqui ó olha só que show de bola que fica gente e essa parte aqui a gente regula onde a gente quiser se quiser por mais para cima ó pode por mais para cima e se quiser por mais para baixo coloca mais para baixo e ela fica dessa forma aqui olha que linda que ficou um excelente presente aí para o dia das mães né gente para quem tem mamãe velhinha já ou mesmo quem tem problema de coluna gente só que é uma benção olha só que beleza que ficou certo então eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve já dá o meu like compartilha esse vídeo aí com as pessoas queridas né me sigam nas demais redes sociais e todo este meu projeto foi feito na minha máquina ss 18e em parceria com a costura e bem da sua special ok e tem cupom de desconto todos os nossos parceiros estão logo aqui abaixo do vídeo eu vi de um vídeo de novo um pouco mais para baixo com a costura e com as pessoas os nossos parceiros estão logo aqui no vídeo de rua de live e aí gente olha aqui na minha cadeira o curso de ребята olha só eu vou pôr ela aqui na minha cadeira para você ver olha só olha que conforto gente vou sentar ai que delícia fica do jeitinho que a gente quer ó ai gente olha só bem bacana gente eu espero que vocês tenham gostado né é um projeto bem bacana aí para a gente estar presenteando para o Dia das Mães. Então, até terça-feira com um novo projeto. Ainda não sei o que vou postar para vocês ainda, gente, mas com certeza vai ser uma coisa bem bacana para vocês estarem enriquecendo o nicho de vocês aí na costura criativa e para o Dia das Mães. Como eu disse, até o começo de maio nós vamos trabalhar apenas com projetos para o Dia das Mães, que é considerado o nosso segundo Natal, não é mesmo? Então, eu aguardo vocês na terça-feira. Tenham todos um excelente final de semana. E não esqueçam, gente, curte o vídeo, compartilha e faça isso aí para frente para outras pessoas que precisam, ok? Então, até terça-feira, se Deus quiser. Beijo!